Prende, prende, eu prendi, você não vai cair na lava não Por favor, eu tava sentindo o burro do Shrek cair da ponte Era com isso, calma aí Vai burro do Shrek, vai Bora, Ogro, vamos Ai, epa, que Ogro nada, eu sou uma princesa Cuidado Eu sou a Fiona A Feiona, só se for, né Epa, acorde Bora, Feiona, vamos Vamos A Feiona, só se for, né